E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou te fazer um vídeo que eu tava bastante ansioso pra fazer que é fazer uma ovoscopia dos meus ovos de codorna e das galinhas. E vamos ver se vai dar certo, pessoal. Mas antes de começar, se você não inscreveu meu canal, já se inscreva aí e deixe seu like que vocês me ajudam bastante, beleza? Eu vou abrir aqui, pessoal, mas eu não vou ficar muito tempo com ela aberta porque senão pode estar descendo muita temperatura e dando choque neles. Vou tá abrindo aqui, como vocês sabem, eu coloquei esse durex aqui pra cá, segurando mais aí a temperatura. Vamos ver. E olha como é que é por dentro, pessoal. Olha que da hora, tá vendo? Eu coloquei 76 ovos de codorna e 3 doze de galinha, pessoal. Olha aí que lindo, tá vendo? Pessoal, os ovos de codorna é mais difícil pra ficar fazendo ovoscopia por causa que ele é cheio de mancha. Aí eu vou tá pegando esse branquinho que deve ser bem mais fácil, daí vai mostrar aqui bem claramente. Olha, mas a gente vai fazer um teste com o outro normal pra ver se vai dar certo. Eu vou pegar qualquer um aqui. Olha isso. Vamos colocar aqui. Olha aí, pessoal. Não sei se podem ver, tá vendo? Essa parte aqui é onde é a parte onde tá os filhos de codorna que estão formando. Olha aí. Se eu não me engano, pessoal, hoje tá fazendo 5 dias. Esse aqui parece que deu certo. Olha só. Olha isso. Vamos pegar outro pra ver se tá a mesma coisa. Vamos pegar o branco, pessoal, que ele com certeza vai mostrar melhor porque ele não tem mancha nenhuma. Olha aí. Vamos ver. Cadê? Calma que ela não tá pegando. Olha aí, pessoal. Ele deu pra ver claramente. Olha, nunca conseguimos pegar o foco aqui pra vocês verem. Mas aqui é pra ver as manchas de sangue. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco pra vocês verem melhor. Olha isso, pessoal. Que incrível. Olha só. Esse aqui deu pra ver claramente. Olha aí. Como ele não tinha as manchinhas. Olha aí pra você ver. Dá pra você ver aqui, olha, o risco de sangue, tá vendo? Do ficar formando. Dá até pra ver o filhotinho que é nascendo aqui, olha. Que é mais essa pintinha preta. Eu vou tentar pegar um foco pra vocês verem. Olha isso. Dá pra ver, pessoal. Os oem dele. Olha que da hora, velho. É incrível demais. Olha isso. Lindo, 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 pessoal. Os outros... Eu não sei se vai dar pra ver desse jeito, claramente assim. Porque os outros aqui, olha, é cheio de mancha. Aí não dá pra ver. Agora, como esse aqui é todo transparente, todo branquinho, dá pra ver. Olha isso. O fólico solar não quer focar direitinho. Mas olha aí que lindo, pessoal. Olha isso, velho. Eu não imaginava que tava pra ver desse jeito. Olha, agora dá pra você ver. Olha os oem dele aqui, olha. Eu fui mexendo o ovo. Olha isso, pessoal. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu vou aqui pegar um da galinha agora pra ver se dá pra ver dessa forma aqui também. Olha. Que da hora, pessoal. Esse aqui deu pra ver claramente que tá formando. Nossa, velho. Incrível, velho. Olha isso. Quer ver? Eu vou tá pegando um das galinhas agora pra ver se vai também. Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui. Olha, pessoal. Que da hora. Calma aí. Deixa eu tentar pegar um foco pra vocês verem. Olha. Não dá pra filmar na câmera certinho, mas dá pra você ver. Também nessa bolinha mexendo aqui, olha. Olha onde eu mexer o ovo. Ela mexe também. Olha. Tá formando esse aqui também, pessoal. Olha que lindo. Olha. Abrindo que a lâmpada desfoca, não vai mexer. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas olha aí. Esse aqui também. Pra mim, pessoal, dá pra ver. Não sei se dá pra ver na câmera do celular. Olha aí. Tem um bichinho aqui, olha. Deixa eu mexer aqui. Só não é que eu mexer. Olha aí. Eu não sei se deu pra ver, pessoal. Mas aqui dá mexendo. Olha aí. Tá vendo? Mexendo lá dentro. Olha aí, ó. E o pretinho mexendo lá dentro. Que da hora, pessoal. Lindo demais. Dá pra ver ele formando lá dentro. Olha aí de longe assim. Que da hora, pessoal. Olha. Deu pra ver certinho, certinho, certinho. Deixa eu pegar um outro que é agora. Vamos ver esse aqui. Ih! Deu nem pra ver não, pessoal. Esse aqui é um doido. Vamos ver outro. Pegar com calma, né? Olha aqui, pessoal. Esse aqui não deu. Não foi. Tá vendo? É tudo claro. Olha aí. É tudo claro. Você viu que as outras tinham uma mancha escolha de um lado? Ele é onde estava formando um embrião. Agora, esse aqui é tudo claro. É porque não tem. Olha isso. Olha. Ah, pessoal. Tem razão do que dá? Olha aqui. Ele deu uma rachadura. Tá vendo? Já nem pra ver na olho nu. Aí, põe na lâmpada. Deu pra ver a rachadura. Aí, como deu essa rachadura, deve que ele não vingou por causa disso. Olha aí. Deixa eu voltar ele pro lugar aqui. E vamos ver outro. Vou pegar qualquer um. Não pegou mais que a gente tirar. E se ele tá nascendo também. Olha aí. Aí, pessoal. Como é esse quempinho, que esse é difícil de ver, olha. Mas mesmo assim, dá pra ver ainda. Deixa eu rodar aqui. Pra ver se não eles conseguem enxergar mais ou menos. Mas dá pra ver, olha. Tá vendo que aqui tá mais claro? E aqui tá mais escuro? Como é que ele tá escuro assim, é porque ele tá formando. Olha. Aqui tá mais... Esse lado tem mais escuro que aqui. É porque o embrião tá formando aqui. É esse que deu certo. Aquele que nós acabou de ver, que tava todo claro. Então, aqui lá não tem nada. Como é que eles querem uma parte mais escura, é onde tem. Deixa eu pegar mais um. Olha aí, pessoal. Esse aqui foi, olha. Esse aqui tá com filhote. Tá vendo que essa parte aqui é escura? Acho que é formando um embrião. E essa outra parte aqui é onde tá claro. Olha aí. Tá vendo? Esse aqui foi. Quando ele é todo transparente, aqui não deu nada. Que nem aquela hora. Vamos pegar mais um. Pegar só mais dois, pessoal. Pra ver. Pega mais esse aqui. Vamos ver. Olha. Esse aqui também foi. Tá vendo que é escuro aqui? Tá mais claro aqui? Pega mais um. Porque é causa da temperatura, pessoal. Olha aí. Olha. Esse aqui também foi, olha. Também tem a escura aqui. Vou pegar um foco. Escuro e tá claro. E não dá pra ver certinho que nem aquele branco, pessoal. Por causa das pintas. Visual. Deixa eu pegar mais um novo pra ver. Vamos ver o que que deu aqui. Olha aí. Olha aí, pessoal. Que lindo. Olha isso. Esse aqui deu pra ver direitinho. Olha isso, pessoal. Olha. Não sei se dá pra ver direitinho. Olha aí. Fica bem esse lado que é escuro. Esse aqui é porque deu certo. Olha um monte de raizinho de sangue. Agora o outro lado tá claro, olha. Tá vendo? É que o embrião, ele vai todo pra um lado. Pega um foco. Não pega fogo, ó. O embrião vai todo pra um lado. Olha isso. E forma. Olha aí que lindo, pessoal. Que da hora. Que da hora. Muito lindo mesmo. Olha isso. Vamos pegar o outro pra ver. Olha. Mais um. Olha aí, pessoal. Esse aqui também formou. Olha aí. O negócio é o foco, né? Só lá. Nunca queria pegar foco por causa da lâmpada. Olha aí. Agora pegou mais ou menos o foco. Tá vendo? Essa parte aqui é escura. E essa parte aqui é clara. Então ela também tá formando. Bonitinho. Olha aí que da hora. Vou pôr ele lá de novo. Mas sim, pessoal. Vou olhar só mais uns dois ovos de codorna aqui, ó. Pegar sorteado aqui. Um lá atrás. Vamos ver. Eu vou ficar mexendo muito não. Porque esse não pode dar problema. Olha aí. Esse aqui também deu certo. Tá vendo? A parte escura aqui onde tá formando embrião. A parte clara. Se ele tivesse todo dessa cor aqui, é porque não tinha nada de certo. Deixa eu pôr ele aqui de novo. Um pôr ele aqui pra ver. Olha, esse aqui não deu certo. Tá vendo? Olha aí. Deixa eu fechar aqui agora. Fechar. Tirar aqui. Fechar. Olha aí, pessoal. Mas então é isso aí, pessoal. Um vídeo aí só rapidinho. Só vou zendo aí a foscopia deles. Eu já abri e fechei demais essa chocadeira. Como é a primeira vez que eu fiquei chogando em casa, a gente fica querendo mexer aqui o da hora. Aí acaba escrapalhando os ovos a nascer. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Inscreva o canal. A gente me ajuda bastante. Valeu. Até a próxima. É nóis. E aí Obrigado.